Começa hoje o cadastramento das chaves digitais do PIX, a nova ferramenta de pagamentos instantâneos do Banco Central. A chave é a forma como a conta do usuário será identificada no sistema. Pode ser telefone celular, CPF, CNPJ ou e-mail. O serviço vai funcionar nas 24 horas do dia e deve reduzir para 10 segundos o tempo de liquidação do pagamento entre o banco e o estabelecimento. Algumas contas, como a de luz, poderão ser pagas diretamente na ferramenta. O PIX vai entrar em operação em 16 de novembro. Assim, ao fazer uma transferência, por exemplo, a pessoa não terá que digitar todos os dados do destinatário, como agência, conta e CPF. Para cadastrar a chave, basta acessar o aplicativo do banco em que tem conta e fazer o registro. Carlos Brant, do Banco Central, explica o que é o PIX. Vai permitir pagamentos imediatos, pagamentos que tenham uma dinâmica de iniciação, de recebimento muito facilitada, com uma redução de custos para os envolvidos nessa transação de pagamento, inclusive com gratuidade para quem é pagador pessoa física. Obrigado. 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 Obrigado.